A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Jéssica, está gostando do chimarrão da Chimango? Estou, muito bom. Gostou. É? Gosta do chimarrão? Gosto. Já conheci o formato chimango? Já, sim. Já toma seguido? Já é chimanguena? Aham, gosto, adoro. Então tá. A Jéssica está curtindo o chimarrão aqui na banquinha do lado. O que você tem para vender aqui? São camisetas? São as camisetas do evento. Eu tenho a do ano, que é essas pretas aqui, bem bonita. E eu tenho essa aqui, que até já está acabando, que ela está 15 reais e ela é de outras etapas. Ah, legal. Então as camisetas estão a venda aqui. E aqui do lado da banquinha da Jéssica, a gente tem aqui chimarrão chimango. Licença, como é que estamos? Eduardo, da Chimango. Vou acompanhar já como é que se faz um verdadeiro mate chimango. Aquele mate para a pessoa que é chimangueira, que já conhece a erva mate chimango, né Eduardo? Como é que se faz um bom mate? Qual é o segredo para um bom mate? Vamos começar pela erva mate chimango. A escolha da erva é o mais importante. Com certeza. Tem a tradicional e a moída grossa. Hoje a gente está fazendo a moída grossa. E vamos fazer esse casal aqui, experimentar a minha erva chimango. Não sei se eu tomo dela ou não. É a primeira vez. Então o teste é muito forte. Então já vamos ver a prova real agora da erva mate chimango. Com certeza. Vamos fazer o chimarrão tradicional. Vamos lá. O que precisa então? Tu vai fazer na colher, é isso? Sim. Para não ficar anti-higiênico, né? Como a gente faz muito chimarrão, não fica legal fazer com a mão. Então a gente faz com a colher para ficar mais higiênico a coisa. É só dar aquela firmada na erva lá no fundo, depois em cima? Esse buraquinho que a gente deixa aqui é o tamanho do mate que a gente quer deixar. Se deixar mais comprido, é mais curto. Depois, água quente na temperatura. Está pronto. Qual é a temperatura ideal da água? É 70 graus? Como é que é? Muitos dizem que 70 graus seria ideal, mas 70 graus fica morna. O chimarrão não fica de boa qualidade. Então eu faço no chimarrão de 80 a 85 graus. Que seria a água cheada um pouquinho mais forte. Então aqui o chimarrão está pronto. Certo. E agora... Você pode colocar a bomba ou... Pode colocar a bomba sem tomando. Tá, mas eu vou fazer o mais bonito então. Mas como é a primeira vez deles, eu vou incrementar esse chimarrão. Deixar o chimarrão mais ajeitado. Então vamos fazer um tupete bem feito. Que diz que o tamanho do dinheiro do gaúcho é o tamanho do tupete de chimarrão, né? Tá certo. Então vamos fazer um tupete bem grande. Dá um tupete no tupete. Sim, dá uma disquinadinha. Usa um servador. Onde é que a gente encontra um servador desse? Cara... Esse aqui é exclusivo nosso. Que é pra gente... Personalizar. Personalizamos ele pra ficar mais fácil pra gente trabalhar. Mas normalmente tem as das promoções aí. Tem de couro, tem de plástico. Mercado tem. E essa aí é pra dar uma enfeitada ainda mais. E isso aqui nós vamos fazer um desenho, né? A gente precisa de uma poeirinha de erva. Vamos fazer um desenho aqui. Vamos usar a criatividade. Bota mais uma poeirinha. Bem desenhado. Bem ajeitado. Um logotipo da Shimango. Mais uma água quente. Coloca a bomba. Coloca a bomba. Não precisa tapar a boca da bomba. Isso é mito, né? Ah, é mito isso? Eu acho que é mito. Então nós vamos desmistificar esse mito agora. Vamos ver se esse mate não ficou entupido. Vamos lá. Tá pichado, tá, né? E aí? Tá bom? Tá bom. É boa erva, mate? Boa erva, boa erva. O chimarrão tá... Conforme o desenho tá o gosto. Bom. Tá aí. Erva mate de mango aqui no Rally de Tapes. Você encontra também nos melhores supermercados aqui da cidade. Erva mate de mango nas prateleiras. Tem uma novidade. Eu quero pegar aqui, dá licença, Eduardo. Verdade. Olha aqui, ó. Erva mate de mango de menta, mas também tem agora a erva mate de mango com coco. Essa é a novidade que tá chegando agora nas prateleiras. Lançamento. Como é que é essa erva mate com coco? Ela é uma erva normal com sabor de coco e estévia, que é a adoçante natural, né? Como é que é a qualidade da erva mate, mano? É o controle imater, né? O controle da imater que traz sabor e também erva com uma qualidade muito boa, porque as árvores são bem cultivadas, né? A erva mate é bem cultivada. A erva mate é cuidada, tem uma série de procedimentos que é feita, tem vários técnicos agrícolas que dão suporte aos produtores da região pra ter o padrão chimango. E a erva mate de chimango é produzida em Ilópolis, no todo alto aquário. O mais longe é 40km da fábrica. 40km da fábrica é o mais longe. Então a erva, quando a árvore é cortada, ela já chega com mais qualidade ainda pra... Isso fica bem pertinho. Não, é isso aí. Tá certo. A erva mate de chimango, então você já sabe, encontra aqui no Rally, em TAPES, na primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally 4x4 e também nos melhores supermercados da cidade. Além disso, na Lagoa TV tem sempre sorteio de erva mate de chimango, então fique ligado e responda aqui abaixo. Você pode ganhar um pacote de erva mate de chimango com a Lagoa TV. É só responder aqui abaixo qual é a melhor erva mate que eu conheço primeiro. Nessa publicação, o primeiro a postar qual é a melhor erva mate que eu conheço. Tem que responder certinho. Vai ganhar um pacote de erva mate de chimango aqui da Lagoa TV. E aí E aí E aí E aí E aí